Olá pessoal, nós vamos estudar agora a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015, vamos estudar por partes. Conforme você vai analisando, estudando comigo, conhecendo essas partes, você vai para o texto da lei que eu estou colocando aí no material também e leia, ok? Você precisa ler, revisar a lei e, obviamente, treinar com exercícios. Então, vamos lá, vamos entender essa primeira parte muito importante dessa lei, que é a Lei Brasileira de Inclusão. A que essa lei se destina? Quando eu faço essa pergunta, eu estou levando em consideração o que está escrito no capítulo do artigo 1º. Então, ele fala que essa lei se destina a... ou seja, para que essa lei foi criada? Ela é destinada a assegurar e a promover, olha que importante, em condições de igualdade, ou seja, não é assegurar e a promover em quaisquer condições, é assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência. Então, vejam aqui, assegurar e promover o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais. A lei trata desses direitos. Por exemplo, o direito à vida, o direito à moradia, o direito à saúde, o direito ao trabalho, o direito à educação, que é uma parte que tanto nos interessa quando nós estamos estudando para concursos de magistério, de carreiras educacionais. Então, vejam que essa lei é destinada a assegurar e a promover, por exemplo, o exercício do direito à educação, o exercício do direito ao trabalho, o exercício do direito à moradia por pessoa com deficiência, e isso tudo em condições de igualdade. É isso que o artigo 1º está trazendo. E visa o quê? A inclusão social e cidadania. Ok? Outro ponto importante do artigo 1º, que está lá no parágrafo único, a convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência e o seu protocolo facultativo, e, consequentemente, o decreto 6949 de 2009, que traz para o ordenamento jurídico brasileiro essa convenção, são a base dessa lei. Então, a base dessa lei vai ser justamente essa convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, que trata de inclusão. Ok? Então, esse é um ponto importante. Por quê? Porque, de repente, pode aparecer assim, a base da lei é a Constituição Federal. Óbvio que a Constituição Federal é importante, é a lei magna, é a lei superior que nós temos no nosso ordenamento jurídico, tudo bem, mas se você levar em conta o texto, a literalidade do parágrafo único do artigo 1º, A base dessa lei é a convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência e seu protocolo facultativo, que foi convertido em lei pelo sistema brasileiro através do decreto 6949 de 2009, tá bom? Bom, maravilha. Já temos aí a análise do artigo 1º, que é bem importante. Agora, outro artigo que é muito, esse é muito importante. Quem é a pessoa com deficiência? Eu vou até pegar outras cores aqui para a gente trabalhar de forma bem alegórica. Veja, quem é a pessoa com deficiência? Essa lei traz para nós algumas definições importantes que nós vamos analisar daqui a pouco e eu vou destacar algumas palavras-chave para você, tá? Mas, a primeira definição muito importante que você tem que ter na pontinha da língua é essa aqui. Quem é a pessoa com deficiência? Por quê? Porque essa lei é justamente o estatuto da pessoa com deficiência. Então, essa lei, ela existe para atender as pessoas com deficiência. Então, essa definição aqui é fundamental e pode aparecer na sua prova. Quem é a pessoa com deficiência? É aquela que tem, vejam as características, são três pontos que você precisa observar. É aquela pessoa que tem impedimento de longo prazo, cuidado com curto ou médio prazo. Não, longo prazo de natureza. Então, a deficiência pode ser de natureza física ou pode ser de natureza mental, como também pode ser física e mental, intelectual ou sensorial. Ok? São quatro pontos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Ainda, o qual em interação com uma ou mais barreiras, ou seja, esse impedimento aqui, que é característico da pessoa com deficiência, quando em interação com uma ou mais barreiras, pode, a palavra pode, você tem que levar em consideração, obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o que impede a pessoa de participar plenamente da vida social não é a sua deficiência, é justamente a existência de barreiras. E nós vamos ver também o conceito de barreira. Quando a sociedade que constrói as barreiras, quando a própria sociedade elimina as barreiras, ela oferece às pessoas com deficiência a possibilidade do quê? De ir e vir, de atuar, de trabalhar, dentre outras coisas. Tá bom? Então, esse artigo segundo é muito importante, pessoal. E outra coisa, guardem essa informação que eu trouxe para vocês. O que impede uma pessoa de participar plenamente da vida social não é, no caso, não são as suas características. Tá bom? Não é esse impedimento, essa deficiência física ou mental, intelectual ou sensorial. São as barreiras existentes na sociedade. Se eu tiver uma sociedade que garante a acessibilidade, a pessoa com deficiência vai viver, usufruir seus direitos, participar plenamente da vida social e exercer a sua cidadania. Tudo bem? Esse conteúdo do artigo segundo, tudo isso que nós estamos comentando, é algo que você vai ver em outros documentos também, eventualmente, estudando mais conteúdo sobre educação especial, etc. Bom, avaliação da deficiência. Isso aqui é um artigo muito importante, o artigo segundo, o parágrafo primeiro, é muito importante, cai em prova também. Então, a avaliação da deficiência, ela vai ocorrer quando necessária. Então, aquela questão que vai trazer a ideia de que sempre haverá avaliação da deficiência, que a avaliação da deficiência é algo obrigatório, está errada. Por quê? Porque o parágrafo primeiro diz, a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela leva em consideração, essa avaliação, as questões físicas, biológicas, leva em consideração os fatores psicológicos e os fatores sociais. Tudo bem? Então, ela será biopsicossocial. Quem realiza essa avaliação da deficiência, quando for necessária? A equipe, um multiprofissional e interdisciplinar. Então, são profissionais de áreas diversas que participam dessa avaliação. E o que essa avaliação, quando for necessária, e eventualmente acontecer, o que ela vai considerar? Ela vai considerar isso aqui. Os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. Então, o parágrafo primeiro é importante? É muito importante, ok? É muito importante esse parágrafo primeiro do artigo segundo sobre a avaliação da deficiência. Retornando, aqui no parágrafo segundo do artigo segundo, nós temos uma responsabilidade do poder executivo. Então, diz lá que o poder executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. Então, o poder executivo, a União, por exemplo, vai criar instrumentos para avaliação da deficiência e, quando necessário, essa avaliação será biopsicossocial, será realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará os aspectos que nós já observamos ali nos incisos. Ok, exame médico pericial. O exame médico pericial, gente, é um componente... Então, continuando a minha apresentação alegórica aqui, multicolorida, o exame médico pericial é um componente da avaliação biopsicossocial da deficiência. Então, se lá na sua prova aparecer algo do tipo, o exame médico pericial é a própria avaliação biopsicossocial da deficiência, algo nesse sentido. Não é. É um componente dessa avaliação. Esse exame médico pericial, ele poderá ser realizado com o uso de tecnologia e de telemedicina ou por análise documental. Então, de repente, existe laudo, é documento, não é? Então, o exame médico pericial, ele pode acontecer pela análise de um laudo, por exemplo, como também pode recorrer ao uso de tecnologia de telemedicina. Beleza? Óbvio que esse parágrafo terceiro do artigo segundo, ele não é algo assim, não é tão importante para carreiras de magistério, para carreiras educacionais, tudo bem? Mas, está nessa primeira parte aí que é muito fundamental, que é muito importante dessa lei, esses primeiros artigos. Isso aqui, pessoal, muita atenção agora para o cordão de fita com desenhos de girassóis, tá? Então, é uma inclusão que nós temos aí na lei em 2023, que é o artigo segundo A. Então, a gente sabe que quando nós temos lá mudanças recentes nas leis, as bancas gostam de cobrar, o examinador gosta de cobrar, tá? Então, muita atenção para esse artigo segundo A. O que ele diz? O cordão de fita com desenhos de girassóis, que eu coloquei as fotos aqui para vocês, ele é instituído como? Então, ele se torna, hoje, o símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiências ocultas. Por exemplo, se a pessoa tem uma amputação, isso não é oculto, porque você vê. Mas, se a pessoa, de repente, tem autismo, alguma coisa nesse sentido, alguma deficiência que não seja aparente, você não consegue ver. Com o cordão, você pode identificar. Ou, essa pessoa, ela necessita, de repente, de algum apoio, de algum suporte, etc., não é? De garantia de acessibilidade. Então, o cordão, ele tem esse caráter simbólico. Ele se torna o símbolo nacional de identificação de deficiências ocultas. Agora, com relação à utilização do símbolo, é opcional. Ou seja, a pessoa com alguma deficiência oculta, precisa, ela é obrigada a utilizar o cordão de fita com desenhos de girassóis? Não, não é obrigada. Ok? Não é obrigada. Então, é opcional. Sua ausência, se não estiver utilizando, essa não utilização não prejudica o exercício de direitos e garantias previstos em lei. Ah, então eu só posso, eu só posso exercer meus direitos e garantias que estão na lei se eu estiver utilizando o cordão? Não. Se não estiver utilizando, continuo, obviamente, tendo os direitos. E podendo exercer os direitos e garantias previstos em lei. E um outro ponto é que a utilização do símbolo não dispensa apresentação de documento comprobatório da deficiência. Então, se de repente eu preciso, para exercer algum direito, eu preciso de documento comprobatório, simplesmente estar com o cordão não vai comprovar. De repente eu tenho direito, a pessoa com deficiência tem direito a algum setor de estacionamento. Ela precisa de documento comprobatório. Então, não basta estar com o cordão. Ok? Caso seja solicitado pelo atendente ou pela autoridade competente, que é algo trazido aqui pelo texto. Ok? Então, esse artigo 2º A é bem importante. Fique atento, fique atenta. Maravilha! Agora, pessoal, nós vamos analisar conceitos. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para você na lei. Veja. Então, nós estamos estudando nesse momento. Livro 1, parte geral. Título 1, disposições preliminares. Capítulo 1, disposições gerais. Nós estamos nessa parte. Aliás, essa parte, essa primeira parte que nós estamos estudando, mais os artigos sobre o direito à educação, são os dois pontos mais importantes para carreiras de magistério e carreiras educacionais. Tá bom? Então, voltando aqui, nós vimos o artigo 1º, vimos o artigo 2º, estudamos o artigo 2º A. Agora, a gente vai estudar o artigo 3º. Então, para fins de aplicação desta lei, consideram-se. Ou seja, nós temos aqui conceitos. Por que o artigo 3º está aí? Porque no decorrer da lei, conforme você vai estudando a lei, esses termos, acessibilidade, desenho universal, tecnologia assistiva, isso tudo vai aparecendo na lei. E aí, você se lembra, o conceito está lá no artigo 3º. Ok? Agora, na prova, cai? Cai questões sobre esses conceitos. Então, é bem importante que você fique ligado, ligado. Porém, é decoreba. Tá? Então, eu não tenho muito o que fazer com vocês aqui. Eu organizei, coloquei em tabelinha, você pode colocar nessa tabela, imprimir, colar em algum lugar, mas você precisa ler, reler, ler, reler. Então, normalmente, quando você se depara com esses conceitos, com artigos, por exemplo, que trazem são finalidades, são princípios, são objetivos da lei, são diretrizes da lei, conceitos importantes, você sempre associa a palavra-chave, a palavra principal, ao primeiro trecho daquele inciso que você está estudando, do objetivo, da finalidade, do princípio. Por quê? Porque a hora que a questão cobrar, aquela primeira parte estará lá. Tudo bem? Óbvio, isso basta, pode ser que não, a gente vai treinar daqui a pouco resolvendo exercícios. Mas o primeiro ponto importante é você fazer esse exercício aqui. Por exemplo, o que é acessibilidade? Então, falou em acessibilidade, pessoal, deixa eu voltar para esse vermelho aqui. Falou em acessibilidade, primeira coisa, é a possibilidade e condição de alcance. Ok? Então, você lá na questão, você vai identificar isso aqui. Se tiver lá, por exemplo, acessibilidade, letré, concepção de produtos, ambientes, programas e serviços, não tem nada a ver com acessibilidade, porque a primeira parte da definição do conceito de acessibilidade, você guardou. Acessibilidade é possibilidade e condição de alcance. Ou seja, para utilização, ou seja, desculpem, possibilidade e condição de alcance, para quê? Não é para a utilização. Aí vem outros pontos do conceito. Com segurança e autonomia. De repente, uma questão traz a acessibilidade, a possibilidade e condição de alcance para a utilização sem segurança e autonomia. O 100 está errado, obviamente. Então, para a utilização do quê? É a possibilidade e condição de alcance para a utilização de espaços, de imobiliários, de equipamentos urbanos, de edificações, de transportes, etc. Então, você precisa ler, reler, ler, reler e se familiarizar bastante com esses conceitos. Você vai fazer isso para todos eles. Então, vai estudar lá conceito de acessibilidade, conceito de desenho universal. O que é desenho universal? É a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas. Então, quando você vai ao banheiro, por exemplo, banheiro público em algum lugar, tem símbolos lá que nos remetem à ideia de acessibilidade. Esses símbolos são o quê? São desenhos universais, que são utilizados para nós identificarmos situações. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica. Então, falou de tecnologia assistiva, o que são produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, não é? Barreiras. Isso aqui é muito importante. Então, por quê? Porque existem diversos tipos de barreiras. Existem barreiras urbanísticas, existem barreiras arquitetônicas, barreiras nos transportes, nas comunicações, atitudinais e tecnológicas. Então, você precisa, sim, se familiarizar bastante com o conceito de barreiras, dar aquela decoradinha. Então, o que é barreira? Falou de entrave ou obstáculo, atitude ou comportamento, que limite ou impeça a participação social é barreira. Você está barrando, não é? Da pessoa. Bem como o gozo, a fruição, o exercício de seus direitos. Então, aqui eu tenho o conceito. Agora, você tem que entender que existem tipos de barreiras. Barreiras, elas são classificadas em urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, nas comunidades, na informação, nas comunicações, me desculpem, atitudinais e tecnológicas. Então, eu pergunto, se cair na sua prova lá, as barreiras são classificadas em exceto. Urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, nas comunicações e sociais. Sociais está errada, exceto sociais. Essa é a alternativa que você deve assinalar. Por quê? Porque não existem aqui na classificação, não existem barreiras sociais. Existem urbanísticas, arquitetônicas. Tudo bem? E o que você vai fazer? Você vai ler e vai identificar cada uma delas. Então, as arquitetônicas estão presentes onde? Nos edifícios públicos e privados. A pessoa chega em um edifício e não tem rampa de acesso, é uma barreira arquitetônica, ok? Barreira urbanística, existentes nas vias e nos espaços públicos e privados. Então, você entra, por exemplo, num... Entra não, né? A gente observa ali, de repente, numa rua, entre rua e calçada, não tem a rampa de acesso também. Então, nós estamos falando de barreiras urbanísticas, ok? Então, elas estão existentes nas vias, nos espaços públicos e privados, abertos ao público ou de uso coletivo. Enfim, tem que decorar isso aí, gente. Não tem muito o que fazer. Aí vem outros conceitos, ó. De comunicação, de adaptações razoáveis, ok? Elemento de urbanização é outro conceito. O que é elemento de urbanização? Quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como os referentes a pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica, etc. Mobiliário urbano. Então, é bem importante você diferenciar bem a diferença entre elemento de urbanização e mobiliário urbano. Então, falou quaisquer componentes de obras de urbanização é elemento de urbanização. Falou em conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, é mobiliário urbano. Olha lá. Aqui, pessoal, atenção. Pessoa com mobilidade reduzida. Por quê? Porque lá no artigo 2º, nós vimos o conceito da pessoa com deficiência, não foi? Lá nós vimos o conceito. Tinha uma definição lá. Quem é a pessoa com deficiência? Nós vimos lá no artigo 2º. Aqui no artigo 3º, o conceito que nós temos é de pessoa com mobilidade reduzida. Então, você tem que diferenciar muito bem. Coloque um do lado do outro aí para não cair em pegadinha. É aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo. Então, inclui aqui a pessoa com mobilidade reduzida, inclui o idoso, inclui a gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Ok? Então, é muito importante que você faça esse exercício. Coloca um do lado do outro. Definição da pessoa com deficiência e definição da pessoa com mobilidade reduzida para você não cair em pegadinha lá na tua prova. Outro ponto importante é esse aqui, o profissional de apoio escolar. Esse profissional, ele está presente em diversas redes. Diversas redes já tem ali dentro do organograma, etc. Tem já esse profissional, que é o profissional de apoio escolar. Então, é chamado muitas vezes de profissional de vida escolar, agente de vida escolar. Então, tem diversos nomes, ok? Dependendo da rede. Então, quem é essa pessoa? Esse profissional é a pessoa que exerce a atividade de... Aí você guarda a alimentação, higiene, locomoção do estudante com deficiência. Ele atua em todas as atividades escolares, nas quais se fizer necessário. Esse é um ponto interessante. Quer dizer, o profissional de apoio escolar vai sempre atuar diante dos educandos com deficiência? Ele vai atuar quando houver necessidade. Até porque o que se busca sempre é a autonomia do educando, da educanda com deficiência. Se o educando, a educanda com deficiência consegue realizar uma certa atividade, por mais que o profissional de apoio escolar possa estar ali presente, se não for necessário, ele não vai atender, ok? Em todos os níveis e modalidades de ensino. E aqui um ponto importante, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Então, se tiver, de repente, técnica ou procedimento a ser realizado pelo fisioterapeuta, não é o profissional de apoio escolar que vai realizar, é o fisioterapeuta, é o fonoaudiólogo, dentre outros, tá bom? Então, esse conceito é muito importante. E o acompanhante, ok? Então, vamos lá, vamos resolver exercícios. Vem comigo. Considere deficiência física, mental, intelectual e sensorial. Lembra no artigo 2º que nós vimos lá? Natureza da deficiência. Então, a pessoa com deficiência, aquela pessoa que tem a deficiência, ela é de longo prazo, não é? E qual é a natureza? A natureza física, mental, intelectual e sensorial. Então, nos termos da Lei 13.146 de 2015, os espaços dos serviços de saúde, tanto públicos quanto privados, devem assegurar o acesso da pessoa com deficiência, em conformidade com a legislação em vigor, mediante a remoção de barreiras, por meio de projetos arquitetônicos, de ambientação do interior e de comunicação, e que atendam às especificidades das pessoas com deficiência. Tal norma destina-se às deficiências constantes em todos eles, constantes em, trata-se de atender, considerar deficiências física, mental, intelectual e sensorial. Então, aqui, letra C, todos. 2. A Lei 13.146 de 2015 define barreiras urbanísticas como? Esse aqui é artigo 3º, que vem lá com as definições, com os conceitos ou definições, por exemplo, de barreiras urbanísticas. Então, as barreiras, nós temos lá a definição de barreiras e depois a classificação, os tipos de barreiras. As urbanísticas, existentes nos sistemas e meios de transporte, seriam barreiras nos transportes. Existentes nos edifícios públicos e privados, não são as urbanísticas, não são as arquitetônicas. As existentes nas vias e nos espaços públicos, essas sim são as urbanísticas, beleza? Então, você precisa memorizar os tipos de barreiras, aquelas classificações. 3. Para fins de aplicação da Lei 13.146 de 2015, as barreiras existentes nos edifícios públicos ou privados são o quê? São as arquitetônicas, são as arquitetônicas. E como que a gente elimina essas barreiras? Com rampa de acesso, com corrimão, banheiros, por exemplo, com a estrutura adequada para cadeirante, para outras deficiências. Ah, Vinícius, mas aí eu tenho também símbolos na parede, etc. Essas barreiras são eliminadas, esses símbolos, para eliminar barreiras de comunicação. Então, você vai identificar. Então, como que eu elimino barreiras arquitetônicas? Com rampa, com acesso, etc. Com suportes de parede, dentre outros. Como que eu elimino as barreiras de comunicação? Com linguagem, com imagens, etc. 4. Nos termos da Lei 13.146, o termo barreiras atitudinais é definido como? Então, veja, aqui é uma outra classificação de barreiras, atitudes ou comportamentos. Então, por exemplo, são as existentes nas vias? Não. Essas aqui são urbanas. Concepção de produtos, ambientes, programas? Nada a ver. Adaptações, modificações, não tem nada a ver. Então, é a letra A. Barreiras atitudinais são definidas como atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. As barreiras são qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação da pessoa com deficiência. Segundo, a LBI não são classificadas como barreiras. Então, você olha lá as classificações, a classificação das barreiras, eu até dei esse exemplo, não tem lá as sociais. Tem as urbanísticas, tem nos transportes, tem comunicações, tem atitudinais. As sociais não tem lá. Então, com essas questões, o que eu quero mostrar para vocês é o quê? As possibilidades de questões que podem cair. Como que a banca trabalha o texto de lei para cobrar aqui as questões. Agora, o que a gente observa é o quê? É o texto de lei. Você não adianta ficar pegando conteúdos, né? Você está estudando legislação, decretos, leis, etc. Não adianta ficar recorrendo a conteúdos teóricos. É o texto da lei. Você tem que estar afiado no texto da lei. Seis. Aquele que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária. Está vendo? É uma definição. Então, a pessoa tem dificuldade de movimentação permanente ou temporária. Nós estamos falando do quê? De mobilidade reduzida. É o conceito de mobilidade reduzida. Cuidado. Por quê? Porque, de repente, tem aqui, numa das alternativas, é o conceito de deficiência. Não é o conceito de deficiência. Ou de pessoa deficiente. É o conceito de, ou definição, de mobilidade reduzida. No que dispõe a lei 3.146, analise os itens. Então, acessibilidade. Acessibilidade é a concepção de produtos. Não, não é. Não é. Então, você observa que, se você já memorizou ou tem noção do que é a acessibilidade, você vai ver que não tem nada a ver com concepção de produtos. Ok? Então, esse é um ponto importante. Por isso que eu coloco lá na tabelinha, eu coloco em negrito para você o quê? A primeira parte da definição sempre em negrito. Por quê? Porque você já sabe. Isso aqui não é acessibilidade. Então, esse conceito que está dando aqui, que é o conceito que fala concepção de produtos, é desenho universal. Não é acessibilidade. Agora, voltando. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial. Tudo certo. Realizada por equipe multiprofissional ou interdisciplinar. Perfeito. Aqui, pessoa com mobilidade reduzida é aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária. Então, se tiver só permanente ou só temporária, está errado também. Permanente ou temporária. Gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção. E isso aqui é fundamental, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Porque essas pessoas possuem uma mobilidade reduzida, temporária, de repente. A pessoa que está com criança de colo. Então, dois e três corretos. Letra D. Ainda, a avaliação da deficiência será pautada prioritariamente pelas relações socioculturais. Não tem nada a ver com isso. Será realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar com base biopsicossocial. Perfeito. Está lá, de acordo com o artigo 2º. O cordão de fita com desenhos de girassóis é instituído pela Lei Brasileira de Inclusão como símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiências ocultas. Nesse sentido, é correto afirmar. O símbolo pode representar dislexia e TDAH? Não. O símbolo serve como garantia de direitos. Não é garantia de direitos. Porque ele está dizendo o seguinte aqui. Quer dizer o seguinte, que quando eu uso o cordão, eu já tenho meus direitos garantidos. O uso do cordão não quer dizer isso. O uso do símbolo é compulsório. Não, é optativo. É uma opção. O uso do símbolo é opcional. E sua ausência não prejudica o exercício de direitos e garantias previstos em lei. Sim, se a pessoa não estiver usando o cordão, isso não quer dizer que ela não vai poder exercer seus direitos. Então, é a letra D. Em 2023, a legislação instituiu o símbolo para identificar as pessoas com deficiências ocultas. O símbolo vai muito além da sua aparência visual. Isso aqui que é importante, tá, gente? Identificação de pessoas com deficiências ocultas. Tá bom? Então, nós estamos falando do cordão de fita com desenhos de girassóis. 11. Então, a lei 13.146 incumbe ao poder público, assegurar, criar, desenvolver, parará. Para fins de aplicação dessa lei, considera-se profissional de apoio escolar. Então, na definição, esse é um modelo de questão que você precisa, agora sim, levar em consideração, não só a primeira parte, mas toda a definição. Toda a definição. Então, aqui, ó, de apoio pedagógico ao estudante com deficiência, atua em todas as atividades escolares na educação infantil e básica, não, é em todas as modalidades, né, e etapas. Pedagógicas de apoio escolar ao estudante com deficiência, atua em todas as atividades escolares, em todos os níveis, né, em todos os níveis e modalidades de ensino. Em instituições públicas, públicas e privadas, excluídas das escolas técnicas, não tem nada a ver. De alimentação, aqui, ó, a primeira parte, você já resolveria. Vejam que, por mais que você tenha aqui, muitas vezes, saber todo o texto nesse momento, né, porque todas as alternativas expõem sobre a mesma definição, nesse caso dessa questão, se você sabe a primeira parte, você já resolve ela. Então, é de alimentação, higiene e locomoção. Essa aqui não tem alimentação, é higiene e locomoção. Portanto, esse aqui está errado, é a C. Aí, aquilo que eu falei, fica bem, é, fique bem atento, atenta a essa última parte, ó, excluídas as escolas técnicas ou os procedimentos identificados como profissões legalmente estabelecidas, tá bom? Então, isso aqui é um ponto importante da definição. A lei 13.146 de 2015 prevê que o profissional de apoio escolar é a pessoa que exerce atividades do quê? De substituição, de lazer, de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, beleza? Então, é isso, pessoal, é texto de lei, texto de lei. Agora que você está familiarizado, familiarizada com esses artigos, o que você vai fazer? Treinar, tá? Ler a lei na íntegra, fazer também as suas marcações, de repente criar seus mapas mentais, se você achar interessante, embora eu já tenha colocado aqui de forma esquematizada nas tabelinhas, de repente você quer fazer algum tipo de mapa mental diferente que seja melhor para você, e agora você vai trabalhar aí nos seus estudos para dar uma boa memorizada nesses artigos, porque eles aparecem nas provas. Ficamos por aqui e até a próxima aula.